Fala pessoal Douglas aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma atualização de toda a frente de obra aqui dos balneários tá mas eu queria mostrar para vocês como estão os trechos que eles já fizeram a revitalização da calçada aqui tá pessoal né na Avenida Beira Mar aqui ó o pessoal trabalhando ali e olha só como que ficou bonito aqui esse pedaço que eles fizeram de Petit Pavê e ó casa a venda aqui ó quiser investir agora é hora esse ponto aqui daqui a pouco já vai estar pronto só não sei como é que tá o preço aí pessoal aqui é basicamente que a gente já vê lá em Caiobá que esses recursos aqui na calçada e eles servem para estacionamento então ao que parece essa avenida aqui ela vai ter só esses recursos aqui que serão para estacionamento tá a gente não vai ter mais do que isso não sei se vai ser em toda a extensão assim né até porque tem bastante coisa que ainda não tá definida mas é basicamente isso que a gente tá vendo aqui tá então serão esses pontos aqui de estacionamento pelo menos até aqui que é o que a gente vê né eu tô aqui no Flamingo né a gente tá bem distante aqui do balneário de Riviera que é sentido sul então tá bem tá bem quer dizer sentido norte né não sentido sul então a gente tá bem distante de lá então a gente eu não sei ainda como que vai ser naquela direção para lá e até onde que vai ficar assim com esses recursos de estacionamento a questão é né esse ponto que foi feito aqui as calçadas que já colocaram Petit Pavê ficou bem legal pessoal ficou bem legal é bem padrão ao mesmo que a gente vê lá em Caiobá mesmo tá e é outra coisa que eu queria mostrar para vocês que já tá liberado né então não tem nenhum problema de eu entrar aqui na obra e olha só pessoal aqui é o piso tátil já estão né colocando aqui e tal o calçadão no estilo paver e a pracinha a pracinha já tá né toda fechada com o piso de Petit Pavê posto aqui daqui a pouco provavelmente eles vão começar a colocar daí a parte de paisagismo tá desculpa só o barulho pessoal pessoal tá trabalhando ali então é faz parte como diz outro então olha só como está né a pracinha aqui daqui a pouco é espero que eles já coloquem os bancos aqui lembrando que tem uma pracinha lá na frente né um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal que vocês viram que não tem né o Petit Pavê posto né igual tá aqui mas ele já colocaram né as estruturas dos bancos lá em forma de U então quando eles quando eles colocam né essa parte dos bancos aqui dá uma baita de uma diferença e fica com cara de praça mesmo Nossa ficou bem legal então se vocês não assistiram o último vídeo não deixe de assistir tá então eu já fiz a gravação com drone então eu filmei desde lá do do pico né eu peguei toda a parte da encosta lá do lado direito do pico então eu vim de lá filmando tudo para ver como é que o oitavo calçadão passei por toda a parte do Flamingo aqui sentido Riviera e fui até o Flórida lá então com um voo só né hoje o dia tá bom né não tem muita incidência solar que atrapalha no sinal do drone enfim consegui fazer um voo só pegando toda a parte da ordem aqui então agora eu vou deixar as imagens de o drone quero fazer alguns comentários aqui para vocês explicando algumas coisas da obra aqui se vocês tiverem alguma dúvida coloca aqui embaixo eu não saber não responder né eu vou indicar a parte do projeto alguma coisa nesse sentido né para quem sabe vocês também buscarem as informações lá beleza mais ou mais eu sabendo responder vai ser um prazer né esclarecer uma outra dúvida aqui lembrando é bastante importante eu frisar isso eu não recebo nada para fazer esses vídeos eu não sou patrocinado do consórcio samba aqui eu não sou patrocinado é pela pelo município de matinhos e eu não sou patrocinado pelo governo do estado eu não recebo incentivo de ninguém tá pessoal até por isso que eu também não devo satisfação para ninguém então é bastante importante é deixar isso bem claro porque às vezes algumas pessoas é acabam até falando né mas não é possível que você faça tudo isso e você não ganha nada em troca tá eu ganho da seguinte forma pessoal é com o trabalho que eu mostro e a forma com que eu faço os meus vídeos aqui né as pessoas que gostam do meu trabalho às vezes acaba me contratando para fazer né trabalho por exemplo lá de inspeção de telhado ou fazer imagens aéreas para venda de imóveis ou fazer acompanhamento de obras enfim é dessa forma que eu ganho visibilidade aqui é lógico né meu canal é muito pequeno então eu preciso digamos assim quem não é visto não é lembrado então é por isso que eu faço esses vídeos aqui já de uma forma de uma certa forma eu ajudo a todos que não podem né vir aqui para matinhos para acompanhar essa obra e tem interesse aqui às vezes por ter imóvel alguma coisa nesse sentido mas também né as pessoas que mesmo morando aqui não tem né tempo para ficar vindo aqui para a obra para olhar tá então é dessa forma então reforçando eu não ganho nada de ninguém e até por isso eu não devo satisfação para nenhum filho de Deus então é importante que isso fique bem claro é lógico né não quero ofender ninguém mas se você se sentir ofendido né recomendo que você não assista mais meus vídeos e procure outro canal que satisfaça daí os teus anseios beleza eu crio conteúdo para quem eu quero do jeito que eu quero beleza pessoal então é isso então se você gostou dessa sinceridade espontânea minha aqui já deixa seu like compartilhe esse vídeo para outras pessoas e se inscreva no canal se você gosta do estilo de vídeo que eu faço beleza então vamos agora as imagens de Drone aí pessoal estamos aqui aqui do lado direito do pico então vamos observar bem essa região aqui né com relação às pedras e tudo mais porque antes de mostrar as atualizações para vocês ali no calçadão ali eu quero mostrar os negócios interessantes aqui para vocês tá algumas imagens aqui do meu acervo e vai ajudar vocês também a informar a opinião com relação a questão da engorda com relação a faz de areia e tudo mais tá olha só a região que não teve engorda aqui lembrando né essa região aqui ela não teve engorda e a faixa de areia ela é bem curta aqui olha só as fendas aqui na areia que o pessoal imagino que seja o pessoal da obra que abriu não sei se foi da prefeitura mas né provavelmente foi da obra e olha só como é feio né pessoal puxa vida né fica um negócio bem estranho aqui né na região do mercado do peixe aqui próximo ao mercado do peixe né próximo aqui é os pescadores ali né o mercado do peixe ali ao fundo do lado esquerdo aos barcos dos pescadores aqui lembrando que essa parte ela não teve engorda né até mais ou menos aonde é o mercado do peixe aqui tá então não teve engorda nesse trecho aqui do lado direito do pico até praticamente ao mercado do peixe como eu já havia dito para vocês tá então lembrando dia 20 de março né e essa daqui é a situação atual de como está né esse trecho aqui logo depois do pico de matinhos olha só a faixa de areia aqui de caiobá agora tá bem alinhado talude ali dá para perceber isso bem reparem bem com relação às pedras ali também tá pessoal observem e tenha como referência a faixa de areia e as pedras tá a visão mais ampla aqui é várias fendas abertas aqui isso aqui tá bem estranho espero que eles resolvam ver com isso daqui logo os barcos dos pescadores e daí dá para perceber que nessa região teve engorda né uma faixa de areia bem maior então naturalmente teve engorda ali então aqui pessoal essas imagens aqui são bem antigas tá elas são do dia 16 de julho então nove meses atrás praticamente então a gente tinha basicamente que a gente já é tinha aqui no início né só que essa parte que ela tava bem feia né pessoal tava bem feia mesmo né só pedras ali enfim tava bem complicado essa região e ali né onde os pescadores deixavam os barcos até chegar no canal do rei matinhos ali ó bom então a diferença gritante ali da onde teve né uma faixa de engorda e da onde não teve a faixa de engorda até porque é essas imagens aqui de julho né do ano passado elas são para a gente ter uma base de referência também olha só eles tinham terminado a engorda aqui já na região de caiobá e é isso que a gente tem de faixa de areia lembra que eu falei para vocês ó tem como referência a base das pedras ali ó talude ele não tava alinhado a tubulação estava né posicionado ali né então não tinha acontecido nenhuma ressaca ainda enfim isso aqui já é outra data né já é um pouco mais recente enfim é de outubro essas imagens aqui e a referência de novo a base das pedras ali ó tem isso como referência então ali ó no dia 20 de março e aqui no dia 29 de setembro então observem bem olha só a referência ali das pedras né porque levar pelo pelo espigão dessa perde a referência então olha só como está aqui agora na onde não teve engorda tá vendo ó ali não teve engorda agora ela foi né uma faixa variável só até o mercado do peixe e ainda assim tem bastante areia ali porque naturalmente tem bastante areia saiu do lado sul e veio para o lado norte entendeu pessoal mas como é que você sabe que não teve engorda porque esse daqui pessoal foi o penúltimo dia da tubulação é colocada né e mantida aqui na região do Flamingo olha só tá próximo ali dos bombeiros ó aquele prédio vermelho ali na esquerda tá vendo a imagem então teve aí é no dia 30 teve né o restante da da do bombeamento de areia né e aqui já é são imagens do dia é primeiro de outubro tá pessoal então essas imagens aqui são do meu acervo né ou seja gravei praticamente quase todos os dias é lembrando que setembro vai até o dia 30 só então né já tinha gravado no dia 29 no final da tarde e depois aqui né no dia primeiro ou seja fiquei um dia só sem gravar e nesse um dia que eu fiquei sem gravar né foi o último dia do bombeamento de areia e para quem não sabe essa faixa de areia de engorda né de praia de faixa variável aqui é se alguém souber o que que significa isso eu sei dizer mas eu acredito que não seja engorda de 80 a 100 metros como foram em outros lugares e olha só como que é fica claro tá vendo pessoal na onde é a tubulação veio fica umas poças d'água e fica né um uma espécie de canal da onde a água escorria e areia ficava ó então aonde está a máquina ali foi até onde a tubulação veio depois né o trator esteja já veio realiando o talude aqui então foi uma uma semi engorda digamos assim foi muito pouca areia que foi posta né que foi despejada aqui tá depois eles já é começaram a desconectar é os tubos aqui ó dá para gente perceber claramente aqui inclusive tem até vídeo no canal onde eu mostro essas imagens aqui até brinco né ó quem souber né quantas toneladas é esse é trator aqui carregando essa máquina que carregando é essa tubulação aqui deixa aqui nos comentários e tal né então não sei se alguém lembra se alguém me segue a tanto tempo assim então olha só a máquina carregando aqui e já não estava despejando mais mais areia nessa região aqui eles já tinham começado a desmontar né essa tubulação e já estavam levando essas tubulações lá para o canteiro de obras lá do Flórida tá então é basicamente isso tá pessoal que eles estavam fazendo adoro mas como é que você consegue provar isso para gente quer ver pessoal né um pouquinho mais para frente aqui na imagem vocês já vão perceber né contra fatos não argumentos tá então depois que eles terminaram né e fez engordamento até perto ali do mercado do peixe como eu havia dito e já voltaram tá vendo ó a draga ela tava bombeia na areia e tava na na região daquele terreno que eles usam como secundário ali para canteiro de obras também tá então a gente tá ali praticamente na avenida Curitiba ali ó então é isso pessoal depois não teve mais despejo de areia aqui na região do Flamengo e aqui voltamos né as imagens de hoje ou seja do dia 20 de março de 2023 para a gente daí dar continuidade aos trabalhos aqui das guias correntes e fazer a atualização dessas obras aqui né que é tão importante com relação à integração da nossa faixa de areia tá lembrando que vai ter uma passarela aqui tá pessoal então essa passarela que vai ter sobre as guias correntes aqui ela vai integrar né a região dos balneários com a praia central aqui em relação a Caio Bá também tá então vai ser muito muito legal isso aqui e é importante mostrar essas imagens do meu acervo aqui também pessoal porque vocês formam a opinião de vocês a Douglas a notei que tá levando realmente a areia embora né ou seja as ressacas elas realmente estão levando né areia embora ou até que não percebi tanta coisa ou é enfim forma a opinião de vocês tá pessoal eu tenho a minha e vocês né obviamente tem todo o direito de formar a opinião de vocês e né tá tá tudo certo tá tudo né é sem nenhum tipo de problema viu só como era o projeto ali da das guias correntes né vou deixar aqui de novo para vocês ó eu vou mostrando de novo projeto das guias correntes a passarela ali enfim essa daqui a região e como ficaram as guias correntes essa guia norte aqui pessoal ela vai ter 180 metros de extensão tá então ela já tá praticamente na extensão total então basicamente é eles vão fechar a parte do cabeça ali para dar continuidade né depois na guia sul ali que vai avançar um pouco mais é a região é do canal do rio Matinhos ali tá então mostrando aqui a parte do do calçadão início olha só os caminhões esperando para levar os materiais ali é bastante coisa em pessoal é bastante coisa haja material que essas guias correntes precisam lembrando que essa norte que tava ali né anteriormente nas imagens ela vai ter 180 metros e a sul que vai ser a maior de toda a a obra vai ser como se fosse assim o espigão maior né ela vai ter 327 metros de extensão tá pessoal então é muita coisa mesmo então vale ressaltar aqui que é o mesmo praticamente o mesmo custo que as guias correntes da Avenida Paraná está tendo ou seja 30 milhões de reais essas guias correntes aqui mesmo estão sendo maiores e mais extensas terão também tá então vai gerar em torno ali de 30 milhões de reais então essa daqui é a guia corrente norte e a sua ainda não iniciou ainda tá pessoal então essa daqui é a atualização com relação às guias correntes tá então 180 metros de extensão já tá praticamente na sua extensão total ali agora eles vão fechar a parte do cabeça e depois né fazer e a continuarem com os trabalhos ali em relação a guia corrente sul então calçadão aqui a gente nessa parte aqui não dá para perceber é um avanço tão significativo ainda porque não vieram com a parte de paisagismo aqui por assim dizer tá então esteticamente a gente não vai notar tanta diferença diferença em relação aos últimos vídeos tá então quando a gente olha aqui é a pracinha também a gente também não nota tanta diferença até porque agora já chegamos um ponto que para a gente notar uma diferença tão gritante assim eles vão ter que avançar com relação a paisagismo estética né e outras coisas que dê contraste né então por exemplo lá quando saiu é da parte terrosa digamos assim para colocação dos pisos de petipavê ou piso paver do calçadão e assim por diante tá então já estão colocando terra ali e já estão estruturando para colocar ali os canteiros da restinga também pessoal isso daqui é excelente excelente isso aqui é ótimo tomara que essa restinga aqui que é original digamos assim da nossa região inativa vale ressaltar que ela se desenvolva muito bem né então lembrando ela vai ser rasteira não vai passar de né no máximo método de altura para ficar muito alta ali então vai ficar muito bonita depois que tiver digamos assim formada vai ficar muito legal e vai ficar muito bonita mesmo né toda a parte da avenida beira-mar com a grama plantada e toda a parte de paisagismo feita aqui gente vai ficar muito parecido com caiobá a gente não tem realmente do que reclamar em relação a essa parte urbanística que principalmente com relação é as calçadas ali né os detalhes com relação a parte dos estacionamentos né então é um é um piso dá para perceber que ele é vazado ou seja promete vão plantar a grama ali também né isso ajuda na drenagem também com relação às pistas então isso é ótimo tá pessoal então é uma maneira inteligente de você alinhar essas questões de drenagem aqui também para ajudar no que também precisa que essa parte de macro e micro drenagem matinhos carece demais né pessoal a gente gente sabe os problemas que tem em relação algumas ruas alagamentos aqui tá então isso é bem sério isso precisa ser resolvido quanto antes né o município ele negligenciou isso por muito tempo o estado também negligenciou isso por muito tempo e espero que isso seja resolvido quanto antes porque ninguém merece ficar sofrendo com esse tipo de situação né principalmente os moradores que moram em regiões que ela água né ninguém merece bastante gente trabalhando aqui nas pracinhas a pessoal e olha só pessoal aproveitando ali né os vocês são turistas ou se são moradores né já pedalando ali na parte do calçadão enquanto as pistas de ciclismo e caminhada e corrida não ficam prontas então pessoal aproveitando ali na parte do calçadão e lembrando calçadão em piso paver tá então olha só como está se desenhando aqui aqui o red land do riviera e nas posicionado e alguns tetrápodes postos nessa nova linha que eles abriram ali para finalizar digamos assim toda a parte de proteção com relação aos tetrápodes dessa parte do cabeça aqui tá pessoal então lembrando esse red land aqui ele vai ser idêntico ao que está lá no florida tá então até o final aqui do vídeo eu vou mostrar para vocês como estão os trabalhos ali no red land do florida não alterou uma vírgula tá pessoal então já adianto para vocês né então pelo menos vocês vão conseguir ver e comparar lá do 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 riviera tá desse jeito então né quando a gente chegar lá no florida vocês vão ter uma um vislumbre de como ele vai ficar tá então aqui é esse trecho aqui lembrando né vai ter uma pracinha aqui também no pé desse red land então por isso que a gente não vê trabalhos em relação a calçadão e nada nesse sentido ali porque como tem muita máquina pesada né e caminhões pesados passando ali iria estragar os trabalhos se eles fossem feitos ali tá e olha só a partir desse ponto aqui já né inicia de novo o calçadão pessoal trabalhando ali eu não sei o que que eles estavam fazendo ali hoje né a imagem tão né estava um pouco é alto com o drone ali devia estar uns 40 metros de altura então não deu para perceber bem aqui mas dá para perceber que a fenda que eles abriram para colocar o conduíte da parte elétrica né uma parte eles já fecharam e mais para frente a gente vai ver que tem ainda né uma parte que eles ainda não fecharam então estão avançando também lembra que eu falei no início do vídeo pessoal com as imagens de celular lá olha só os bancos que eu havia mencionado dá uma outra cara para pracinha né bem interessante e já mudou né com relação ao último vídeo já mudou pracinha já tá né evoluída Douglas por que que você não gravou antes pessoal do céu eu tive uma intoxicação alimentar que foi terrível na verdade tô me recuperando ainda olha só a fenda aberta aqui com relação a parte né da da ali provavelmente vai ser né onde a máquina tava trabalhando ali é perto das pistas ali né pessoal olha só a fenda aberta ainda né conduíte passado enfim isso aqui tá né tem muita coisa para fazer ainda lembramos estamos aqui iniciando agora a região do praia grande do balneário praia grande tá finaliza reviera 2 ali e aqui começa praia grande estão preparando as coisas para que as obras cheguem aqui então é não não acreditem que é vai ser tão rápido assim tá pessoal né são bastante é coisas que eles precisam preparar para que as obras avancem e a gente tenha a mesma visão que a gente tem do Flamingo Flamingo aqui tá então é serão meses ainda de trabalhos para que a gente note uma diferença significativa principalmente nessa parte que né eu estou registrando aqui para gente conseguir fazer um contraste de antes e depois tá pessoal nossa essas fendas aqui provisórias tão feias também né tá parecendo as do mercado do peixe lá no Flamingo né e aqui chegamos a parte final onde temos aqui a visão do Redland com os tetrápodes todos postos aqui os 800 e poucos tetrápodes né me fugiu agora 839 se eu não tô enganado então é isso pessoal né fiquem agora com as imagens finais de drone espero que vocês tenham gostado é um vídeo bem amplo mas que mostra toda a evolução desde o início até o fim e também né dá para perceber que é eu queria mostrar as imagens do meu acervo aqui para que vocês pudessem formar a opinião de vocês em relação a se é as ressacas e o mar se está levando ou não as areias da engorda embora lembrando que foram investidos 150 milhões de reais na engorda aqui das praias do Paraná tá pessoal então é bastante importante que a gente fique de olho nisso tá bom hoje eu fico por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí